Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Minho. Em Manchete, na capa de hoje, temos as instituições de solidariedade de Braga que reforçam a sua ação no Natal para que consigam responder ao maior número de pedidos e para que consigam também alegrar o Natal dos mais carenciados. Destaque também para o novo episódio do trio de quatro da sua DMTV com Frederico Castro que defende que o cabeça de lista socialista representa garantias mais sólidas para o país. E por último, no desporto, o Sporting Clube de Braga venceu frente ao Nacional e garante assim presença na Final Four da Taça da Liga. Foi este o Minuto Minho de hoje, mas não se esqueça que pode encontrar muito mais num quiosco perto de si, online, através das nossas redes sociais e em diariodomingo.pt. Obrigada por estar desse lado, tenham um ótimo dia!